Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago de volta pra vocês o 1 vs 5 E o convidado é o cara que vocês sempre pediram Fênix, o youtuber, é isso mesmo Pra quem não conhece os canais, o canal na verdade do Fênix vai estar na descrição O Fênix é um youtuber de League of Legends Ele estava com a borda de diamante E vem aí pra jogar com o seu Xerath contra 5 bronzes Do outro lado nós temos aí Vai, nós temos Nautilus ainda à base O Veigar, Morgana e o Malphite O time dos bronzes deu uma tryhardada aí na escolha dos campeões Porque o level 6 é muito forte Então vamos ver se o Fênix vai esperar chegar no level 6 Ou se vai tentar vencer dos bronzes antes do level 6 Só explicando a regra pra todo mundo Caso o Fênix queira vencer esse 1 vs 5 Ele precisa eliminar os 5 bronzes Ou destruir o Nexus pela rota do meio Lembrando que cada bronze morto não pode mais voltar Tem que ficar na base Deixando o jogo 1 vs 4, 1 vs 3 E caso os bronzes queiram vencer Eles precisam eliminar o Fênix Ou destruir a torre Não, o Nexus pela rota do meio Beleza? Vamos que vamos então Esse jogo tá sendo feito ao vivo na live Passou aqui uma ligação das trevas Que não deu em nada Os itens iniciais foram padrão Só a Vibe começou com um pouco mais de pote Vamos tirar a tela que tá aí poluída E vamos controlar aqui a câmera Porque vai começar A primeira onda de minions tá chegando Quero só ver qual será a tática do Fênix Ele começou ali com a lentidão Então tá bem de longe farmando É bom que dá esse dano em área O Zerf tem olho O Fênix foi pego Será que vai ter que gastar o flash? A Vibe foi também O ator do ar Ninguém vai entrar por conta do range da torre Então o Fênix vai sair seguro nesse level 1 Pelo menos agora Ligação das trevas quase pegou Ali em cima dele Esses bronzes tão bem Mas bem try hard Segundo onda de minions chegando O Fênix deve pegar level 2 agora nesse minion Tá ali, pegou level 2 Os bronzes demoram bastante Ele já upou o Q Então vai ficar bem de longe Carregando as suas habilidades ali O Zerf tem esse potencial De ficar de muito longe farmando Os bronzes tentam Pelo menos aos poucos Avançar a rota Até que tão jogando mais pra frente Achei que os bronzes iam jogar bem recuado A Morgana tomou o combo Já perdeu ali Cerca de 30% da vida Acho que o Fênix tá testando Ele tá querendo se achar Pra ver Como que ele vai vencer Esse 1 vs 5 Que é complicado Mas Zerf tem um combo muito forte A âncora passar reto Se ele fosse pego Poderia ter sido Pelo menos um flash forçado Level 3 pro Fênix Ó Aprisionou Aprisionou não Atordoou Deu o combo Conseguiu tirar metade da vida da Vai E ainda sair com vida Porém O problema pro Fênix galera É que o Fênix tá ficando sem mana Então vai ser complicado Pra ele administrar Isso aí Mais minions ali sendo destruídos Avançado É difícil farmar Debaixo da torre Com 5 caras ali É muito complicado Porque você fica tomando zone Você não consegue chegar perto Então é realmente complicado Uh A ligação não pegou Agora sim Os bronzes estão level 2 Ele se torna mais forte Ele foi pego Já gastou o flash Porque se fosse atordoado Pelo Veigar ali Poderia ser eliminado Agora o Fênix com seu Zerf Não tem flash Ó Eu vou ser sincero pra vocês Eu acho que é um dos Versos 5 mais tryhard Que eu já vi Pelo menos dos bronzes Na parte dos bronzes Os bronzes nunca pegam Campeões desse tipo E esses bronzes Vieram Muito com o Toro de Gru Minions lá atrás Ó O Fênix vai pegar o Dino Pode atordoar Debaixo da torre Hum Demorou A Vai foi atrás Com um flash Que jogada meio louca Da Vai Que sai ele com Menos da metade da vida O Fênix também tá sem mana E tá sem vida E vai dar o primeiro Recal dele no jogo Olha a Vai Essa Vai tá querendo se matar Né Ô Golias Se você jogar assim no bronze O bronze cara Você não vai sair pro prata Vem Pode fazer isso não Os bronzes chegam então Na torre Falta dano Não tem nenhum carry Né A D carry ali mesmo A Morgana dá um ótimo shield Ali pro Malphite não ser Atordoado debaixo da torre Muito bem pensada Pelo Vinicius Vamos lá O Fênix ele voltou com Um tomo amplificador E mais poções Importante pra ele Já perdeu metade da mana De novo Porque tem que limpar Um dad minions lá atrás Ele farmou 16 Então Pra mim ele não tá Tão ruim assim Pra quem tá sendo zoneado Por 5 jogadores Tá bem ok A vai também voltou pra base Voltou com uma espada longa Então não tem muita defesa Acho que o Fênix tem que tentar jogar nesses erros Dos bronzes Quando eles vão debaixo da torre Ó Ele foi pego de novo Ele não tem flash A ligação pode ser um abraço O Atordoado não vai pegar Tem um incendiado Eles vão embaixo da torre O Fênix vai ser eliminado O First Blood Para os bronzes O Fênix não dura muito É abatido E não consegue vencer os bronzes Nesse 1 vs 5 Primeiramente gostaria de agradecer Por ter participado Muito obrigado Por ter aceitado o convite Eu acho que agradeço Segundamente Queria saber Primeiro por que você escolheu Por que você escolheu O Zeroth pra ir Nesse 1 vs 5 Long range Pouque Eu achei que eu ia conseguir Ficar um pouquinho mais atrás Só que os caras pegaram Uma comp muito pesada De zoning pra cima de mim E a hora que eu trollei ali Perdi o flash Eu já falei Ferrou Porque qualquer stunzinho Que eu tomasse Eu não tinha escape E O Nautilus tava jogando Muito bem também Acertando bastante hook Verdade Ele pegou 2 Você no começo Ele acertou um primeiro Se eles pegaram 2 O Nautilus já chegou pra cima E aí ferrou todo o rolê Tem alguma tática Pra jogar o 1 vs 5 Agora que você já jogou Você consegue ver Tipo um outro jeito Um pouco melhor Ou sei lá Tem que ter ban Nesses piques dos caras Dos bronzes Cara um banzinho Assim muito nice Só que Depende um pouquinho Da sorte dos piques dos caras Porque dependendo Do que eles picarem Fica bem complicado De conseguir jogar Mas o bagulho É você ficar atrás E ter bastante paciência mesmo Não tem outro jeito Beleza Ficar esperando a vantagem Do nível É Você viu que você tava Level 3 E os caras estavam Level 1 ainda É então Sim Seguinte Tempo é seu Se quiser mandar alguma mensagem Pra galera aí Que vai estar assistindo O vídeo Divulgar o que você quiser Fica à vontade Mano Quero agradecer a você Primeiramente Pela oportunidade aqui Teu quadro é genial Eu já tinha falado isso Com o pessoal Já bem legal Tipo uma ideia Muito sensacional Valeu E aí